Olá viajante, eu sou Leonardo Maclaurin, do Clã dos Maclaurin, e trago para vocês alguns dos incríveis contos que reuni em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história! Branca de Neve e os Sete Anões Uma boa dona de casa Branca de Neve e o príncipe estavam prestes a se casar. Seus queridos amigos, os Sete Anões, estavam muito alegres, apesar de saberem que iam sentir muita falta dela. Isso, sem mencionar a deliciosa comida que ela fazia e o modo como ela mantinha a cabana sempre limpa e arrumada. Ela também estava preocupada em como os anões iam se virar sem ela. Por isso, ela decidiu que já era hora de aprenderem a cozinhar e a limpar. Primeiro, vamos ver como vocês varrem a cabana, ela disse. Lembre-se de remover toda a sujeira do chão e não apenas espalhar para os lados. Os anões pegaram as vassouras e colocaram mãos a obras. Ótimo! O pobre Atim espirrou quando uma imensa nuvem de poeira se erguiu no ar. Não se esqueçam de abrir a porta antes de mais nada, Branca de Neve acrescentou. Então, seguiu para a tarefa seguinte. Agora, vamos lavar a louça, mole o prato e depois passe a esponja. Enxague e depois seque. Ela explicou, demonstrando passo a passo. Vamos ver, ela disse. Vamos para a lavanderia. Primeiro, aqueça a água, esfregue as roupas com barra de sabão, enxague e pendure no varal para secar. Dunga era o primeiro da fila. Ele se aproximou do tanque e esfregou a barra de sabão sobre as roupas que estava vestindo. Dunga! Branca de Neve o repreendeu. É mais fácil lavar as roupas depois que você as tira do corpo. Minutos depois, os anões seguiram para a cozinha, para aprender a cozinhar. Hoje, vamos aprender a fazer um cozido, Branca de Neve anunciou. Pegue um pouco de tudo que tiver à mão, jogue em uma panela e deixe cozinhar por um tempo. Branca de Neve estava saindo quando o mestre disse. Não se preocupe, Branca de Neve, vamos fazer tudo direitinho. Na noite seguinte, os anões fizeram o jantar quando os convidados chegaram. Dunga levou Branca de Neve e o príncipe até uma panela enorme e fumegante e abriu a tampa imensa. Uma bota, algumas meias, um ramalhete de flores e uma barra de sabão estavam boiando na água. Colocamos um pouquinho de tudo que tínhamos à mão. Como você disse, comentou Soneca. Acho melhor repassarmos a receita outra vez, Branca de Neve disse gentilmente. Então, ela tirou quatro tortas de amora da sua cesta. Branca de Neve não costumava comer a sobremesa antes do jantar, mas dessa vez ela poderia abrir uma exceção. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com as instruções que você passa para uma pessoa, pois ela pode levar ao pé da letra. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone de sino para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.